Então, hoje, sábado dia 31 de agosto, finalmente a Carmela, a Carmela Caramela sendo adotada. Essa cadela, a história dela é a seguinte, peguei ela na BR-101, no meio das pistas, na altura de Garopaba mais ou menos, na época da greve dos caminhoneiros, quando os caminhoneiros voltaram, ela estava desesperada com um fluxo muito grande de caminhão, ela no meio das pistas, eu passei de carro na hora, quando eu vi, eu parei, atravessei com uma guia já na mão, e ela foi muito, ela é muito dócil, consegui pegar ela, trouxe ela, ela estava no cio, esperei passar o cio dela, castrei, vacinei, ela já está comigo, a greve dos caminhoneiros foi naquela época lá, não sei, já faz uns anos, e ela está aqui, super saudável, essa moça aqui, ela veio aqui de voluntária para ajudar na limpeza, para conhecer, e se apaixonou por ela, e hoje está levando ela para uma casa, ela já tem uma cadela, e agora ela vai passear na praia no Campeche, né Carmela? Carmela, Carmela, tchau minha amiga, tchau, vai com Deus, vai com Deus, obrigado, tá Bianca, tudo de bom aí, tá? Não, não, obrigado a você. Obrigado aí, tá gente, então é isso aí, bom final de semana para todo mundo, e, querendo falar alguma coisa? Não, é isso aí, próximo, daqui a uns dois fins de semana eu já volto também para dar mais uma ajuda aí. E quem quiser vir conhecer aqui, aqui é tudo transparente, tá bom? Quem tiver boa intenção de ajudar, as portas estão abertas. Obrigado, um bom final de semana para todo mundo.